E aí, já que a sua outra pergunta, que é a relação da qualificação na TENEP, tem relação direta com isso também. O que acontece? Quando a gente faz a TENEP, é uma tarefa diária para o resto da sua vida. Só que uma coisa é você fazer em uma casa, por exemplo, ah, eu moro com meus pais e já faço a TENEP lá. Outra coisa é você fazer em uma casa alugada. Outra coisa é você fazer em uma casa própria. E outra coisa é você fazer em uma casa dentro de um campo de Invexologia. Mas falhou, falhou. Falou? Toda a TENEP tem a sua equipex, seus amparadores de função da TENEP. Mas quando você mora num local cujo holopensene é específico, que é o holopensene da Invexologia, a própria equipex, ela muda também. Por quê? Você começa a ter que levar em consideração outros fatores do que apenas uma TENEP que você faria num outro local completamente diferente. Por quê? O trabalho que é feito na TENEP, ele começa a ter relação direta com o campus e com a Invex como um todo. Então, sempre que está tendo algum evento, um curso, uma semana da Invex, um experimento, ou qualquer coisa que mexa com o campus, ou às vezes alguém está recebendo alguma pessoa, isso vai influenciar diretamente na sua TENEP também. Então, você começa a ter uma qualificação porque você começa a trabalhar com o processo de especialização. Você começa a trabalhar com a especialização de um público específico, você começa a ter relação e vivência direta com aquele público, com outros tipos de consex que têm relação direta com o ambiente também, e isso vai qualificando as suas percepções, a sua capacidade de trabalho. E até tem umas coisas bem interessantes, que quando a gente se mudou para o campus, eu já fazia a TENEP até então, a Flora também, o Baltazar, que é o nosso morador mais experiente, eu sei que você queria comentar sobre isso, se quiser, comenta um pouquinho também. Ele já fala assim, nossa, quando vocês vieram morar aqui, parece que deu um alívio na TENEP. Ou seja, a sua TENEP, ela não é mais apenas sua TENEP. Você faz parte de uma equipim e equipex TENEP sológica dentro daquele ambiente. Então, se uma TENEP já está mais defasada, de um casal, de uma pessoa, isso vai ser diluído entre as outras TENEPs do local. E da mesma forma, assim como entram novos moradores, isso também, aquela TENEP que estava concentrada em poucas pessoas, dilui para ela também. Então, você começa a criar um equilíbrio e um funcionamento que você vê que é um problema de equipim barra equipex TENEP sológica, que é em conjunto, não é mais apenas você com você mesmo. O que você faz influencia nos outros, o que os outros fazem influencia em você também. Isso gera uma qualificação, porque é um trabalho em equipe muito mais interessante. Acho que o Baltazar quer comentar um pouquinho. Só fazer um complemento. Eu lembro como se fosse hoje. O Ricardo e a Flora, quando eles mudaram para o campus, no dia, no outro dia de manhã, quando eu acordei, eu me senti mais leve. Assim, que engraçado, parece que está tudo mais leve. Aí, Tom, Ricardo e a Flora acabaram de mudar para cá. Aí caiu a ficha, sabe? E aí eu até ia perguntar para você, primeiro dar os parabéns pelo verbete, de como é que foi essa percepção de vocês. Porque, se ficou mais leve para mim, talvez vocês tenham sentido esse ônus, que é você realmente se conectar com o processo do campus e entrar em uma nova dinâmica de assistência da TENEP. Se puder comentar um pouquinho sobre isso. Ele deu meio que uma... Ele meio que furou uma fila, mas tudo bem. A gente tem que... Tudo bem, tem problema. Olha, Ricardo, vou te ajudar. Depois de você responder a pergunta do Alexandre, tem mais duas pessoas, pelo menos aqui, que querem perguntar. E eu vou te pedir para você exercer o seu poder de síntese. Porque eu penso que é interessante atender as duas perguntas, já que está tão rico aqui o debate. Mas vamos lá, então. Tá bom. O que eu posso falar, assim, o que mudou? Primeiro, teve uma mudança de equipex, nítida. No primeiro dia, isso já mudou nitidamente. Como é que funciona? Então, as consexas que eram atendidas, o OpenCine, a própria TENEP, tudo isso alterou. E, claro, que a gente sentiu uma pressãozinha a mais, vamos colocar assim. Porque, até então, o nosso trabalho, ele era um trabalho mais individual. E agora se tornou um trabalho coletivo também. Então, e aí, várias coisas que têm relação. Porque, por exemplo, a gente nunca morou em casa, a gente morou em apartamento. A nossa primeira casa mesmo, para morar, foi no campus, que até então era tudo alto. E aqui, a gente mudou para uma situação que não só tem o campus de Invexologia, mas você tem uma abundância em natureza. Então, a nossa própria forma de funcionamento da TENEP, a gente teve que mudar por conta disso, para otimizar por conta do campus também. Teve inspiração, não, faça, muda de local, faz para cá, vira para lá, faz não sei o quê, porque vocês precisam se qualificar para suportar esse novo tipo de trabalho. Então, isso é isso do prazo.